E você sempre foi um cara que curtiu finanças, desde pequeno, já guardava dinheiro, já cuidava bem da grana? Sua família era assim também ou não? Na verdade, a minha família era um exemplo do que não fazer com o dinheiro, sendo bem sincero. E eu falo isso e, sabe, nunca me faltou nada. Esse é o ponto, entendeu? Eu não posso falar, poxa, vim da pobreza, não. A gente era uma família de classe média onde nada faltava, mas também não sobrava. Porque os meus pais não eram bons em administrar dinheiro. Eles faziam dívidas. Eu lembro que em 90 e pouco, 90 e sei lá, 3, meus pais apareceram com um celular. Só que a gente tinha celular naquela época, ele devia subir o Diniz. E os dois estavam com o celular. Não era um produto que era para as pessoas ainda. E eles tinham, então eles fizeram dívidas em cartão de crédito. Talvez isso tenha até abalado um pouco o casamento, eles separaram anos mais tarde. Uma série de outros motivos, mas a questão é que problemas financeiros fazem parte disso também, com certeza, né? É uma das maiores causas de separação. Eu vi uma pesquisa uma vez. Era americana, mas eu acho que talvez se enquadre também muito bem para a realidade do Brasil. Onde problemas financeiros eram um dos três maiores fatores de separação. Se eu não me engano, só perdia para a infidelidade conjugal feminina. E ainda ganhava da masculina, porque a masculina costumava ser perdoada. São os dados da pesquisa. Não me cancele aqui por conta disso. Mas a questão é que faz parte. E vendo aquela realidade, eu pensei, eu quero trilhar um caminho diferente. Então na minha adolescência, embora nada me faltasse, eu também não tinha dinheiro para levar uma menina no cinema, por exemplo. Não tinha uma mesada, não tinha nada disso. Então eu tinha que pedir dinheiro, nem sempre tinha. Até uma das decisões que me levou, com 17 anos, querer sair de casa e ir para o Exército, fazer o concurso, é porque lá eu ia ganhar um salário de R$400, que na época, era 2006, o ano que eu entrei no Exército, já era um dinheirinho. Hoje não seria quase nada, mas com esse dinheiro eu fiz inclusive meu primeiro investimento com R$100. Então não foi um exemplo do que fazer em casa, foi mais um exemplo do que não fazer. Mas eu era ligado nessa parte de dinheiro, porque a minha avó, por exemplo, ela relembrou uma história de quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Tinha 11, na verdade, foi em 99, não nasci em 88, que foi o ano onde teve aquela maxidesvalorização do real. Para quem não acompanhou bem essa história, em 94 trocamos de moeda, adotamos o plano real e havia uma paridade de 1 para 1, 1 real era igual a 1 dólar. Em certos momentos até o dólar ficou mais barato do que o real. Meu pai, coronel do Exército, ele fez uma missão de paz em Angola e naquela época Angola era um país que estava se recuperando de uma guerra civil. Você tinha, na média, duas minas terrestres, dois explosivos terrestres para cada pessoa em Angola. Ou seja, se você encontrasse um angolano sem uma perna porque ele pisou em uma mina, ele tinha uma chance estatística de pisar em outra ainda. Era terrível a situação do país. E quando ele foi para lá na missão de paz pela ONU, ele ganhava em dólar. Só que ele foi no momento errado, porque hoje ele ganharia, né, cada dólar 5 reais, ele foi quando cada dólar valia 98 centavos de real. Foi no pior momento possível. E isso não durou muito tempo, né, nem tinha como durar tanto tempo. Foi uma forçação de barra aí. E depois da segunda eleição do Fernando Henrique, né, magicamente acabou a eleição, acabou também essa paridade. Veio uma maxi-desvalorização onde praticamente o real foi bater, aliás, o dólar foi bater o patamar de 2 reais. E nessa época, todo jornal que você abria falava disso. Dólar, 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 dólar. Mostrava casos de jogadores de basquete, de futebol, que tinham contrato com os clubes em dólar. Então, do nada, os caras estavam ganhando o dobro pensando em moeda local. Eu ouvia aquilo. Minha avó falou que eu comecei a fazer conta falando, ah, no futuro eu vou ter tantos dólares, vou ter não sei o quê. Ela, mas Bruno, nossa moeda é o real. Daí eu falava, não, vó, mas o dólar vai mais. Então, já era ligado nessa parte desde pequeno. Só que eu nunca pensei em fazer carreira com isso, assim. Essa paixão pelo mercado financeiro veio quando eu já estava dentro do exército e eu não cogitei sair do exército para fazer isso. Porque eu nem sabia o que eu iria fazer. Eu falei, ok, economia? Mas eu tinha amigos que faziam economia e o cara falava, pô, mas eu não estou aprendendo a investir em bolsa que nem você está aprendendo aí sozinho. Então, não fazia muito sentido, né? Mas é de longa data. Na verdade, tipo, meio que uma aversão do que a sua família fazia. Foi, foi um comportamento contrário. Eu não vou querer ter dívida, não vou querer ficar duro e vou fazer meu dinheiro e guardar. Isso é legal porque, por exemplo, no meu caso também, meus pais nunca tiveram um bom controle financeiro. Sempre estourava cartão. Eu lembro numa época que minha mãe tinha seis cartões, desnecessário. Pra que, cara? E eu sempre via isso, mano. Eu não vou ter essa vida. É mais corda para se enforcar. É mais corda. É cartão, é cheque especial. Infelizmente, no Brasil é normal, né? Algo que não deveria ser as pessoas acabam se acostumando a ter o saldo negativo, a não sobrar nada no fim do mês. Claro que tem gente que passa necessidade, que é complexo. Mas tem gente que não deveria passar e passa. E fica muitos anos nessa linha de viver com o que tem, com pouco, com pouco e ir patinando. E isso é uma coisa que eu odeio. E eu falei pra mim, mano. Desde moleque, eu vou ser rico. Eu nunca vou passar por isso. É lógico que no começo, vários erros, né? Mas, conforme o tempo, foi melhorando. E isso é bem curioso, porque assim, até olhando as ações ali da minha família, né? Porque eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Ao contrário de eu ver, por exemplo, que o Vinícius citou, né? A minha mãe tinha cartão de crédito. Eu vi a minha avó fazendo muito empréstimo, né? Então, com signado e tudo mais, quando ela se aposentou. Eu lembro quando fez uma reforma do banheiro ali em casa. Aí eu falei, vó, mas de onde que saiu esse dinheiro aí que você tá sacando daqui e dali pra pagar pedreiro, comprar material? Não, fiz um empréstimo ali na caixa. Depois no BMG. Baratinho, né? É. Não, mas vai pagar quanto? Não, eu vou pagar. Já vai descontar direto. Então, isso é bem real, né? Quando a gente olha os nossos antepassados, assim, né? Entre aspas. Minha avó é a mesma coisa. Que se olha e fala, pô, mas mesmo tendo ali, vamos dizer assim, uma certa previsibilidade de dinheiro, né? No caso da minha avó da aposentadoria, ainda assim pega o dinheiro e sai gastando como se não houvesse o amanhã, tá ligado? Infelizmente, boa parte dos brasileiros acabam passando por esse tipo de situação. Tchau. Tchau.